O Rodrigo já sabe que eu sou o pai dele. Não! Leonardo! Não, isso não! Não é possível. Isso não pode ser verdade, Amparo. Não pode haver tanta infame nesse mundo. Leonardo, deixa eu te... Cala a boca! Cala a boca. Mariano. Como é que você pode fingir ser meu amigo? E me trair pelas costas. Como a minha prova é mulher, Mariano? Não, isso não! Foi ele que te traiu, sim. Ele me obrigou a dizer que o Rodrigo era teu filho para ficar com a tua fortuna. É mentira! Eu pretendia casar com você quando me contou que estava esperando o filho meu. Os dois me traíram! Os dois merecem morrer! Vai, vai, vai! Calma, mãe. Não vale a pena. Eu não sou seu pai. Para mim você é meu... Eu não sou seu pai, Rodrigo! Seu pai verdadeiro é ele. Maldito! Seus dois malditos! Pai, chama uma ambulância, gente! Chama uma ambulância! Vai, vai! Me ajuda! Chama uma ambulância! Não! Tchau, quê? Tchau, tchau.